Oi, gente! Eu, José. É você, José, José Loreto. Eu, José. Você, Débora. É você, José. Eu, Débora. Então, pessoal... Para, Zé! Tá levando um laboratório de desenho longe demais, não? Eu, hein? Hã? Oi? Onde é que eu tô? Ô, Débora, você é por aqui? Que surpresa! Oi, pessoal! A gente tá aqui pra convidar vocês pra uma super aventura em 3D. Tarzan. Uma história que certamente você conhece de um jeito que você nem imagina. Desculpa aí, Débora. Eu me perdi na selva. Ah, relaxa, Tarzan. Pessoal, eu e José adoramos fazer a dublagem do desenho. E eu tenho certeza que vocês vão gostar. Curtam o trailer aí. JJ, cadê você? Olha, mãe! Vem, já passou da hora. Temos que ir. Estamos perdendo altitude. Todo mundo se escondeu, não vou eu. Ah! Quem tá aí? Meu nome é Jani. Qual é o seu nome? Tarzan. Tarzan! Jani! Tarzan! Jani! Nossa! Enquanto eu estiver aqui, você, sua família e esse lindo paraíso estão em perigo. Tchau! Tchau! E aí Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto